O Halloween é muito divertido! Uma flor de cobra zebra, uma lanterna de abacaxi, uma vela ensanguentada e até mesmo um Slenderman assustador. Você vai se divertir muito com nossas brincadeiras de humor negro, mesmo que você não goste do Halloween. Um dia tão lindo! Linda gosta do seu mundo cor-de-rosa. Nada pode arruinar sua vibe. Exceto por sua colega de quarto, a destruidora Jack. Ela destrói tudo que vê pela frente. Mas Linda já desenvolveu imunidade ao mal. Jack sombria não vai estragar sua harmonia perfeita. Mas acontece que Jack também está tendo um bom dia hoje. Ela está esperando por ele um ano inteiro. Ela precisa ir se preparar imediatamente. Linda não entende por que sua colega de quarto está tão feliz. Será que ela esqueceu seu aniversário? Ah, Deus! Não! É Halloween! Bem, esse vai ser um dia louco. Lá vem! As luzes começam a piscar e um espírito maligno do Halloween chega à cozinha. É ela! A rainha da noite e a presidente do fã-clube do Drácula. Terrível e assustadora Halloween! Efeitos especiais cafonas não assustam Linda. O filme de terror O Chamado é apenas uma comédia engraçada para ela. Então Halloween terá que se esforçar mais. Esses biscoitos Oreo parecem tão fofos. Tire uma metade de um biscoito Oreo. Pinte um olho no recheio branco com escrita em gel. Adicione um MM marrom ao invés de uma pupila. Pinte as veias com gel de escrita vermelho. Halloween fez olhos assustadores. Vamos! Linda, você não está com medo desses olhos ardentes? De jeito nenhum! Esses são apenas biscoitos. Linda reagrupa o biscoito e morde a metade do olho. Gostoso! Ah! Ela arruinou uma pegadinha tão legal! Linda está cuidando do seu jardim. Sua planta tem algumas folhas novas. Que fofinho! Halloween está praticamente ficando verde de inveja. Ela também quer ter uma planta. E ela parece saber onde conseguir sua própria plantinha de horrores. Dobre um pedaço de arame e cubra com argila. Forme um tentáculo. Pinte em preto e branco. Use tinta acrílica e um padrão de listras. Faça alguns tentáculos. Despeje o slime vermelho em cima da terra em um vaso de flores. E insira os tentáculos. Agora sim! Halloween tem sua própria planta! Sua planta de cobra zebra tem que ser regada com lágrimas de dor e horror. E então os tentáculos crescerão cada vez maiores. Linda não consegue descobrir o que há de tão bonito nessa planta do mal. Parece algum tipo de parte do corpo de zebra. Seria melhor se Halloween apenas mantivesse sua flor sombria longe do seu jardim celestial. Linda está lendo um romance emocionante à luz de velas. Amor e chocolate. Tudo que ela precisa é um pouco de chá. Halloween não gosta dessa atmosfera romântica. Velas, um livro! Tão brega! Ela precisa adicionar algum mistério a essa atmosfera. Derrita um lápis de cera vermelho sobre uma vela grossa. Cubra os lados da vela com gotas de ceras vermelhas. Cole pequenos pregos na vela. Para começar, Halloween troca as velas. Essa é uma nova coleção chamada Santa Inquisição, com um cheiro de tortura e medo. Aliás, Halloween também fez um livro no estilo dark. Marque a capa de um livro em papelão grosso. Recorte uma base. E dobre ao longo da espinha. Cole com cola quente pedaços de elástico nos cantos. Insira o livro neles. Cole os animais de borracha na capa de papelão. Nós temos uma centopeia e pequenas cobras. Adicione símbolos, sinais e apenas rabiscos à capa com uma pistola de cola quente. Aguarde que a cola quente endureça e cubra a capa com tinta preta. Adicione detalhes com tinta acrílica dourada. Linda volta para a sala. Mas a vibração fofinha mudou. As velas têm alguns detalhes extras. E o que aconteceu com o livro dela? Agora parece um best-seller mundial. De acordo com a revista Marie Bruxa. A centopeia é tão arrepiante. Pelo menos o conteúdo ainda é o mesmo. Nenhum mal pode distrair Linda de terminar seu livro. Halloween cria um clima de férias em torno de si mesma. No caso dela, é uma abóbora e teia de aranha. Vamos adicionar algumas aranhas fofas. E polvilhe tudo com algum pó de túmulo. Linda não gosta nada da decoração de cemitério. Existem tantas teias de aranha. Como se o próprio Homem-Aranha morasse aqui. É tão sujo! Ela precisa limpar tudo o mais rápido possível. Linda remove as teias de aranha com um leve movimento de sua mão. E um espanador. Tchau, foeira! Uau! É uma abóbora! Eu posso cozinhar uma deliciosa torta com ela. Agora está perfeito. Halloween ficará tão feliz que eu limpei a casa para o seu feriado favorito. Eu estou até assando uma torta de abóbora do feriado. Pegue um pedaço, Halloween. Mas a rainha do Halloween não parece estar feliz com isso. Um feriado sem teias de aranha tão chato. Quem teria pensado que sua lanterna de Jack se transformaria em uma torta? Linda está ocupada fazendo as unhas. É a hora perfeita para a Halloween fazer uma pegadinha. Especialmente quando ela tem um novo anel que parece um dedo extra. Modele argila de polímero em um dedo. Faça dobras e rugas para que o dedo pareça realista. Esboce uma unha. Ace a argila de acordo com as instruções da embalagem. Pinte o dedo com tintas acrílicas. Adicione esmalte nas unhas. Cole o dedo em um anel vazio. Halloween está rastejando até Linda. O dedo falso está bem no alvo. Te peguei! Linda vai fazer uma manicure, mesmo na unha falsa, em homenagem ao feriado. Todos os onze dedos de Halloween estão lindos agora. Halloween está planejando seu próximo passo. Ela precisa de algo horrível. Talvez existam algumas baratas em algum lugar por aqui. Um iogurte inspirado com bifidobactérias que vieram à vida. Ou melhor ainda, cobras e lagartos. Enrole uma cobra de borracha em torno de um pote. Use super cola. E anexe mais alguns répteis de brinquedos fofos. Cubra o pote com tinta acrílica. Halloween fez um pote festivo. Está tudo coberto de répteis de sangue frio. Mas eles não assustam Linda. Ela ama a rosa. E a animal print é uma tendência de alta moda agora. Bom trabalho, Halloween! Nossa Senhora da Maldade não esperava tal reação. Ela precisa estragar e cortar algo imediatamente. Corte o topo de um abacaxi. Remova a polpa. Recorte uma cara assustadora, como a das abóboras de Halloween. Coloque uma vela dentro. Cubra com o topo. Halloween está empunhando uma faca. Ela traiu o abacaxi para o lado negro. E agora pode aterrorizar você tão bem quanto uma abóbora. Linda vê um monstro de abacaxi na mesa. Puxa, isso é tão terrível! Um desperdício terrível de um abacaxi. Tão saboroso e doce. Agora Linda tem apenas os restos de uma vela. Em vez de uma salada de frutas. Dessa vez, Halloween está fazendo algo realmente aterrorizante. As luzes da sala começam a piscar. Mas a Senhora da Maldade age como se não tivesse nada a ver com isso. E Slenderman já está assistindo Linda. Desenhe uma silhueta de um humano em um grande pedaço de papelão grosso. Copie a figura alongada de Slenderman. Pinte a cabeça de branco. E pinte uma camisa, uma gravata e um terno preto. Corte. Uma vez que as luzes estão acesas, a silhueta do horror desaparece. Mas as luzes estão apagadas de repente. Agora as garotas estão genuinamente assustadas. Que tipo de piada é essa? Até mesmo Halloween está com medo. E Linda se sente como se alguém estivesse observando. Ai meu Deus! É Slenderman! Claro! Esse é um trabalho de Halloween. Ela tira uma foto de sua amiga aterrorizada. E acrescenta a hashtag. Vítima do Halloween. Mas a Linda odeia pegadinhas assim. Ela quer enfrentar seus medos. Ela desenha uma cara engraçada no Slenderman sem rosto. Agora ele parece um gerente de banco careca. E ele não é nem um pouco assustador. Halloween surgiu com uma nova pegadinha. Definitivamente deixará um traço no coração de sua amiga. Ela precisa de chinelos da Linda. Aplique tinta acrílica vermelha na palma da sua mão. E faça uma impressão nas solas do chinelo. Enche o rastro sangrento com cola quente. Cubra a cola endurecida com batom vermelho antigo. Linda coloca seus chinelos. E fica com medo de si mesma. Por que há vestígios de sangue por todo o chão? Eu preciso fugir imediatamente. E ligar para a polícia. Mas você não pode fugir de si mesma, linda. Seus próprios pés estão deixando esses vestígios. Pelo menos uma pegadinha funcionou. Halloween tem seu santo grau nas mãos dela. Essa é a bolsa de maquiagem de Linda. Ela quer adicionar alguns detalhes estranhos à maquiagem de Linda com um novo pó compacto. Pinte o fundo de um pó facial vazio com cor de abóbora. Adicione um título preto que diga Feliz dia das bruxas. E pinte uma pequena abóbora. Esfarele de esbranco com almofariz e um pilão. Certifique-se de que tenha consistência de pó. Coloque no recipiente do pó. Pressione completamente. Assine a tampa. Linda está sonhando com um dia de hoje. Ela passa no rosto sem dar uma olhada no pó compacto. Ela não deveria ter feito isso. Ela deve olhar para o que ela está aplicando em sua pele. Agora a linda parece um grande bolinho. Mas ainda não é tudo. O suéter voador completará o visual da rainha do dia das bruxas. Dobre um cardigan rosa ao meio e trace no tecido preto. Faça uma linha ao longo da manga e da costura lateral. Conecte os pontos finais e desenhe uma asa de morcego. Recorte duas peças. Costure as asas no suéter. Linda está procurando pelo seu suéter favorito em todos os lugares. Está aqui, embaixo da almofada. Alguns morcegos devem ter atacado a noite. E agora o suéter rosa tem um par de asas negras. Linda parece tão bem nessa roupa. E simpatiza seu rosto pálido. Linda certamente será a rainha da noite de Halloween nessa roupa incrível. Você gostou das nossas pegadinhas de Halloween? Então escreva nos comentários como você vai trolar seus amigos quando esse feriado terrivelmente engraçado chegar. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas ideias de pegadinhas no Trum Trum.